Fala galera, beleza? Slipper aqui trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Estou aqui curtindo as férias, numa boa, internet ruim, mas vamos tentando vibrar. Acabei de instalar aqui no servidor, duas mesas novas do mod Capitalismo, uma novidade para vocês então, só baixar um pouquinho aqui a música dos efeitos, é uma mesa que permite você vender seus ovos, a sua produção de ovos, para obter as moedas e também uma mesa que permite você comprar recursos através de moedas, como sempre elas estão aqui no final dos engramas, eu já aprendi as duas, a mesa de compra de carne e a mesa de venda de ovos. Então vamos ali ver como elas funcionam. Essas mesas elas custam baratinho, essa aqui por exemplo custa R$ 250,00, vamos deixar fazendo e essa outra custa R$ 500,00, é bem menos do que as outras mesas que a gente estava fazendo até então. Vamos instalar essa aqui que está pronta, permite comprar carnes em troca de moedas, inclusive leite para criar dragão, esse pessoal que joga no Scorch vai gostar bastante dessa mesa. Vamos instalar essa outra também que permite vender os ovos da sua produção, colocá-la em alinhada aqui, pronto. Vamos ver então primeiro como funciona essa. Eu já tenho aqui no meu inventário um ovo de Rex, simplesmente você arrasta para dentro dela o ovo ou o stack de ovos que você quer vender e clica em sell, pronto. Vai estar aqui na descrição do vídeo, o valor que é pago de cada ovo, ou seja, quanto você vai conseguir por cada ovo. Essa mesa como todas as do mod, você pode pegar ela e carregar junto para onde você for e depois colocar de novo, obviamente. Prontinho, agora vou ali na minha geladeira pegar mais ovos para vocês verem que a gente pode vender o o stack também, não só o ovo individual. Isso facilita bastante na hora de você trocar a sua produção excedente por moedas. Levar esse stackzinho aqui de 16 ovos de escorpião e vender eles ali na mesa. Só jogo o item para dentro da mesa então, vou dividir em dois, dois stack de oito aqui, não tem que ser na mão, não pode ser dentro da mesa. Bota um, vende, quarenta e oito, seis vezes oito, quarenta e oito. Então, isso quer dizer que cada ovinho de escorpião custa seis moedas. A gente vende por seis moedas. É isso aí nessa mesa então, simplesinha. Vamos ver agora essa outra mesa, como ela funciona. Ela também pode pegar, como todas as mesas do mod, colocar ela alinhadinha aqui. Essa aqui, como é uma mesa de compra, é bem simples. Ela tem ali dentro os custos de cada um dos itens. Esse é o principal, no ponto de vista, né, que é o leite de dragão. Vai facilitar bastante para criar os dragões aqui no The Island. Eu vou deixar também na descrição aí os preços, as rates de cada um dos itens que dá para comprar nessa mesa. Você tem que estar com o dinheiro dentro da mesa para poder comprar. Eu vou comprar uma coisa mais barata aqui, essa prime de peixe, ó. Comprei um stack dela então. Essa aqui é uma carne que não estaca, então a gente tem que comprar de uma em uma. Aliás, comprei um stack, mas ela vem separada. Eu posso comprar também aqui, digitando a quantidade de stacks. Dois stacks, então vai dar o dobro de carne que eu comprei da primeira vez. Essa também não tem muito segredo, né. É só você selecionar o que quer comprar, botar o dinheiro ali dentro e clicar em Buy. Simples assim. Bom pessoal, esse era o vídeo de hoje, bem simplesinho. Dois novos, duas novas mesas do mod. Agradeço quem assistiu até aqui. Um abraço do Slipper, até a próxima e fui. Não esquece do like. Dá o like aí. Ligeiro. Tchau. Tchau.